Nunca é pouco A noite em que deu-lhe chegado Foram descalços seus pés Pissando o rumo da vida No esteiro das maré Foram descalços seus pés Pissando o rumo da vida No esteiro das maré Fale com o bem Por lá o frio Ao fim do mar Chega-me em rio Só se volta na solidão Quando a salva Morre o João Deixa seu far Brincar na bruma O temporal Converte em espuma É na esperança do seu sofrer No ala-arriba do seu viver Nunca pôs os pés na escola Mas sabe ler-se extremo Nas avenidas do mar O João da terra nova Brinca com a luz do ar O João da terra nova Brinca com a luz do ar No ala-arriba do mar Fale com o vento Perdoar o frio Ao fim do mar Chega-me em rio Só se volta na solidão Quando a salva Morre o João E deixa seu far Brincar na bruma O temporal Converte em espuma É na esperança do seu sofrer No ala-arriba do seu viver Obrigado a todos, hein? Fale com o vento Perdoar o frio Ao fim do mar Chega-me em rio